Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Titio Lima, esse Tibia Car Vlogger, hehehe, moleque, BR-376, vamos iniciar a descer daqui, o Titio Lima gosta de filmar a serra, adora filmar a serra, 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 dor, descerra, funcionar ligado, velho, opa, caiu, ai tem que arrumar minha câmera aqui, tá uma bosta, a irmãzinha dela descolou da base dela, e aí o curu vai pulando, ó quem tá descendo ele desce bem tranquilo, acompanha bem na linha aqui do radar dezena 12 por hora, Jesus, bem na retenção, o bichinho tá carregado, hein o bichinho tá carregado, ó 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.